Estudante de odontologia que matou a ex-namorada Facadas enfrenta nesse momento o júri popular na comarca de Araputanga, crime com intensa crueldade motivado por ciúmes que aconteceu em junho do ano passado. Ao vivo, ao viva, ao vivaço, né? Nosso querido competente, homem do chapéu, Giovanni Júnior tem detalhes. Diz um bom dia, feliz e abençoado mês de junho. E hoje é o dia da imprensa, hein? Hoje é o dia da imprensa. Aproveitando aqui, dando um olá e um bom dia para todos aqueles que trabalham na imprensa, falada, escrita, televisionada e bom dia para quem é de bom dia. Muito bem, situação da Araputanga, crime de feminicídio. Neste momento na comarca de Araputanga, aproximadamente a 330 quilômetros de Cuiabá, está acontecendo uma audiência, o julgamento com júri popular de um rapaz que era estudante de odontologia, que em junho do ano passado, ele acabou matando a Facadas a sua ex-namorada. O nome da vítima? Denila Cris Dantas Barbosa, 19 anos de idade, que através da rede social conheceu um homem, foi para Fortaleza, no Ceará, chegou lá, ficaram juntos, chegou um determinado momento que ela falou, ah, não quero mais não. Voltou para Araputanga e aí, em junho do ano passado, ele acabou, de forma própria, premeditando a morte dessa moça. Ela foi morta a Facadas, diante da situação que a mãe teria saído para o trabalho durante a madrugada de uma quarta-feira, e ele aproveitou a situação, foi na casa dela, e na distração dela foram desferidas vários golpes de Facadas. A partir dali, um trabalho conjunto, vale a pena ressaltar, da Polícia Civil de Araputanga, com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, em Cuiabá, conseguiram identificar quem seria o acusado. O ex dela, estudante de odontologia, Giovanni Eduardo Aniceto de Araújo, de 24 anos de idade. O mesmo foi preso na capital, após toda uma manobra de sair de Araputanga, ir para Quatro Marcos, pegar o ônibus para Cuiabá, e de forma muito, muito, muito arquitetada e fria, ele acabou sendo preso dentro de um shopping center, na região do Porto, na nossa capital. O doutor Caio Buquerque, delegado da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, acaba falando com a nossa equipe de reportagem, sobre a situação e sobre a denúncia que foi instruída para o Ministério Público, contra esse monstro, e se assim podemos falar, o Giovanni. Por mais que seja o nosso chará, ele acabou demonstrando muita frieza e covardia contra uma jovem que tinha uma longa vida para poder estudar, para poder trabalhar e cheio de sonho. Mas quem vai falar para a gente sobre isso é o doutor Caio Buquerque. Na tela. Um crime bárbaro, um feminicídio. E é um ex-casal de namorados, ele é oriundo do estado do Ceará, cidade de Fortaleza, e ela é moradora, estudante universitário em Araputanga. E aí ele não concordou com o fim do relacionamento e sem avisá-lo ele saiu de Fortaleza e passou em Cuiabá e pegou um ônibus e foi para Araputanga. E aí chegou lá na segunda-feira, ele já estava na cidade. E ele ficou num hotel, valendo-se de nome falso, foi num supermercado, comprou uma faca e ficou aguardando um momento mais propício. Quando foi na quarta-feira seguinte, no comecinho, na madrugada ainda, quando a mãe da vítima saía, ela trabalhava num frigorífico, e ele foi à casa da vítima e lá ela recebeu e começaram a conversar e ali começaram a jogar videogame, segundo o iniciado e denunciado. E lá, segundo ele, no momento em que a vítima foi ao banheiro, ele se aproveitou e olhou algumas conversas dela no computador. dizendo ele que ele já suspeitava que ela estaria com outro relacionamento, só que eles já tinham terminado o relacionamento. Ela estava, provavelmente, com outro relacionamento, sem problema algum. E ele vendo isso, friamente, ele continuou do lado dela. Ela pegou, voltou do banheiro, né, e continuaram a jogar. Aí, segundo, está também no interrogatório dele, ele se posiciona atrás dela e com a faca que ele comprou naquela cidade, ele começa a perpetrar os golpes. São golpes muito profundos, a cena é muito chocante, profundíssimos golpes no pescoço, há golpes de lesão de defesa, constatado pela necrópsia. E depois disso, que aí ele tenta macular a cena do crime, que ele deixa escrito na tela do notebook, uma frase como se a vítima, como se fosse uma carta de despedida. Ele deixa isso aí lá na tela do computador. Além da faca que ele deixou na mão dela. Exatamente, isso. Ele deixa uma faca na mão e uma carta de despedida, para aqueles que fossem ali achassem que ela tinha se auto-eliminado. E aí, segue a... A polícia foi ao local, né, chamando a atenção que a casa é praticamente em frente à delegacia local. Ou seja, o camarada nem se importou com isso, de estar na frente de uma unidade policial e fazer esse horrendo crime. Agora, a polícia, após essa investigação, a parceria de Araputanga com Cuiabá, a DHPP conseguiu abordar o mesmo dentro de um shopping center na região do Porto? Exatamente. Começou a troca de informações, né, entre a delegacia local, com a delegacia de homicídios. E mesmo passado mais de 24 horas, já estávamos indo para quase 48 horas os fatos, conseguimos localizá-lo aqui no shopping popular. Já estávamos lá com a equipe e ele já tinha cortado o cabelo. Inclusive, eu fui um dos que fiz a prisão com os investigadores. Percebi até o recente corte de cabelo dele. A gente identificou pelo sotaque, né, diferenciado daqui. E a gente tinha algumas características do visual dele. E o que chamou a atenção na oportunidade foi o sotaque nordestino e o recente corte de cabelo. Uma pessoa que havia acabado de sair de um barbeiro. E com isso, prendemos. Agora, quando ele estava comercializando o notebook dela lá no shopping popular, qual que era a intenção dele? Destruir provas, obstruir o trabalho policial? Exatamente, destruir provas também. Ali poderia ter a materialidade ali do que estaria para acontecer e os indícios de autoria contra ele, né. Com isso ele foi preso, tá. Foi homologado o flagrante, eu presidi o flagrante. Fizemos todos os procedimentos aqui e encaminhamos ele à delegacia de Araputanga, onde o delegado de polícia com sua equipe deram um perfeito seguimento ao caso. E hoje ele está sendo encaminhado a julgamento pelo júri popular. Agora, quando ele fala que ele matou ela porque viu mensagens do computador dela, isso não é de contradição para alguém que já teria comprado na segunda uma faca e já premeditava algo de pior com a mesma? Com certeza, essa história dessa carta é conversa dele, né. Ali ele premeditou, a gente chama ele maculou, tentou desvirtuar a linha de investigação. Ele já estava ali premeditado, tá. E chama atenção, ela não sabia que ele estava na cidade. Ele chegou, se hospedou no hotel com nome falso, foi lá, comprou a faca e esperou o momento oportuno. Ele sabia que a mãe da vítima trabalhava em frigorífico, portanto saía na madrugada e era um momento propício para ele chegar e cometer essa barbárie aí. Agora, como referência, até mesmo como sugestão de orientação, esses relacionamentos virtuais são perigosos, doutor, diante de situação como essa, de uma moça tão jovem que conhecia alguém pela internet, foi para a cidade dele, retornou porque não deu certo e acabou terminando em óbito. É perigoso um relacionamento como esse? Tem alguma dica que a polícia possa passar para a mulher ou para o homem que conhece outra pessoa pela própria internet? Sim, sim. De certa forma, tem um certo risco nesse tipo de relacionamento. A gente sabe o que acontece, né. Hoje em dia, com a internet, as pessoas se conhecem, né. Mas, como tudo relacionamento, as pessoas têm que se conhecer pessoalmente, né, e ver qual que é a índole da pessoa. E, no caso, ver se ele tem um comportamento agressivo, né. E, se tiver se afastar da pessoa, e se também estiver passando por algum tipo, essa mulher de ameaça velada, alguma coisa, registre as medidas protetivas, né, procure a polícia para não ter um triste fim como esse. Fora o feminicídio que ele foi para a Júlia Popular, existe alguma outra agravante, algum no histórico dele, algum histórico criminal de passagens policiais ou não? Não, não verificamos. Inclusive, salvo engano, ele era acadêmico do curso de odontologia, na cidade de Fortaleza. Então, conversando com ele, você percebe que é uma pessoa de instrução boa, tá. Só que, assim, no interrogatório, nitidamente frio, nitidamente calculista em suas respostas, ainda que tenha confessado o crime, mas ele dá alguns contornos ali, como se ele, de certa forma, tivesse um pouco de razão. Não demonstrou muito arrependimento. De qualquer forma, a Polícia Civil fez o seu trabalho de apresentar a denúncia contra o mesmo com a qual está sendo julgado desde as oito horas da manhã por um júri popular. Há uma grande possibilidade que hoje não há a conclusão ou até mesmo aí o pronunciamento do magistrado da condenação do Giovanni Aniceto, esse ex-estudante de odontologia. Mas, de qualquer forma, caso isso aconteça, de acordo com a comarca do município de Araputanga, todo o corpo de jurados deverão ser levados para um quarto ou um apartamento, um hotel, no município de Araputanga, onde não poderão assistir televisão e nem poder ter nenhum tipo de contato externo com outras pessoas. Edivaldo?